Olha aí o elefante da Sica, você quer ganhar o coração dele? Cumpre as embalagens promocionais do extrato de tomate elefante, escreva uma declaração de amor para ele e mande para a Sica, Caixa Postal 20.760 São Paulo. As 3.500 melhores frases vão ganhar um pingente de ouro 18 quilates em forma de coração. Um presente de elefante mais vermelhinho, mais gostosinho e que rende muito mais. Tchau, tchau.